E gente, acabei de falar sobre Patos de Minas, né? Que a situação tá difícil por lá. É, apesar dessa, digamos assim, essa pequena trégua que a chuva deu ontem, pelo menos aqui em Uberlândia, a situação de Patos de Minas continua muito delicada por causa das enchentes. E segundo a Prefeitura de Patos de Minas, oito famílias estão desalojadas ou desabrigadas. Por quê? Porque tiveram suas casas inundadas. Vamos chamar a Maria Clara Barros, que tá por dentro do assunto, tá acompanhando. Ontem nós noticiamos aqui pra vocês os contatos, né? O telefone da Assistência Social de Patos de Minas, pra que essas famílias que estão fora de casa, que não tem pra onde ir, pra que essas famílias ligassem, pedissem ajuda. E hoje a gente traz o número exato, né? Que a Prefeitura de Patos de Minas já confirmou. São oito famílias desalojadas ou desabrigadas. Famílias essas, né? Que estão recebendo apoio, né, Maria Clara Barros? Exatamente, Mary. A gente tem acompanhado aí nos noticiários dos últimos dias, né? Um janeiro atípico, um volume de chuva muito grande em todo o estado de Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil, são mais de 130 cidades em situação de emergência, né? Com pessoas desalojadas, desabrigadas. E aqui na nossa região não é diferente, claro, né? Que uma quantidade menor de pessoas nessa situação, ainda bem. Mas o fato é que em Patos de Minas tem pessoas, sim, precisando da ajuda do poder público nesse momento. Como você disse, são oito famílias desabrigadas ou desalojadas na cidade de Patos de Minas. Esse boletim foi divulgado ontem à tarde pela Prefeitura. Mais de 20 pessoas. É importante a gente explicar, Mary, a diferença, né? Desalojadas são aquelas famílias que precisaram sair de casa pelo risco de um deslizamento, algo do tipo. Mas ela não precisa necessariamente contar com o poder público. Às vezes ela sai, vai pra casa de um familiar. Ela consegue, às vezes precisa de uma ajuda, mas não necessariamente de um abrigo. Já as pessoas que estão desabrigadas, estas, sim, elas precisam de um abrigo provisório, né? A gente tem essas famílias em Patos de Minas nessa situação. Então, olha só, segundo os números, seis famílias, totalizando 15 pessoas, estão desalojadas. Precisaram sair de casa, mas não precisam de ajuda do poder público. No entanto, duas famílias, totalizando seis pessoas, incluindo uma criança, essas estão desabrigadas. Elas precisam da ajuda do poder público pra se manterem. Elas estão num abrigo provisório municipal, que foi montado pela Prefeitura na Escola Estadual Santa Terezinha. Esse abrigo tá situado na Avenida Paranaíba. Então, é importante, né, que as pessoas saiam quando vê algum risco, né? Caso de alagamento, deslizamento. É importante que elas saiam o quanto antes, né? E que bom que podem contar aí com o apoio da Prefeitura, no caso da cidade de Patos de Minas. A gente segue acompanhando, né, essa história e torcendo pra que a chuva, de fato, dê uma drégua até por conta dessas questões aí, naturais que afetam a vida de tantas famílias, né, Mery? É isso. O nível do Rio Paranaíba subiu demais. O Córrego do Monjolo acabou transbordando, inundou diversas casas. Maria Clara Barros acabou de dar pra gente, então, o local onde essas famílias estão recebendo total apoio ali da Prefeitura, né, Avenida Paranaíba. Se você estiver nos assistindo, e eu tenho certeza que está, porque a nossa audiência em Patos de Minas é excelente, e você tem aí uma roupa quentinha, você tem aí uma comidinha que acabou de fazer, gostosinha, garrafas de café. Sabe, a gente pode ajudar de tantas formas, pode aliviar tanto o sofrimento dessas pessoas. Patos é uma cidade pequena, se todo mundo se unir, né, e exercer ali a generosidade, a gente consegue aliviar um pouco o drama. É só a gente se colocar no lugar dessas pessoas. Tiveram que sair de casa, muitas das vezes, com a roupa do corpo. E tem crianças também, gente. É o que mais dói o coração, né, tem crianças. Então, colabore. Se você pode, colabore. Maria Clara, obrigada pelas informações.